A fotografia sofreu mudanças impactantes ao longo dos últimos anos. As câmeras digitais ganharam espaço e as analógicas acabaram no fundo das gavetas. Ou não, amante das imagens desde criança, Estevam passou pelo processo inverso. No começo, trabalhando com analógico, eu não tinha acesso à informação. Então eu não sabia regular a máquina, eu não sabia nada do processo. E aí eu estragava muitos filmes. Com a chegada do digital, eu conseguia aprender a regular a máquina sem perder filmes. A paixão pela fotografia fez Estevam montar um laboratório de revelação de negativos no banheiro do porão de casa, há um ano e meio. Para o microempresário, a evolução da tecnologia trouxe mais vantagens do que se imagina. O digital, ela trouxe o imediatismo, a necessidade de você ter a imagem publicada de uma forma muito rápida. Eu acho que é uma coisa boa, as pessoas têm acesso a uma máquina e isso não transforma elas em fotógrafos. Mas elas podem registrar os momentos da família com muito mais facilidade do que anos atrás. Eu não sei se a gente pode dizer que teve perdas, a gente teve um ganho muito grande. Eu acho que a qualidade das imagens melhoraram, a acessibilidade principalmente. Hoje qualquer pessoa tem acesso à fotografia. O que se perdeu talvez tenha sido a qualidade. Hoje as pessoas não estão muito interessadas em produzir imagens sensacionais, imagens com mais cuidado, mais capricho. Além disso, é bem provável que o campo da pesquisa tenha problemas no futuro, já que os álbuns estão sendo substituídos pelos HDs dos computadores. Pelo outro lado, quem imprime fotos digitais são muito poucos, né? Isso talvez seja um dos problemas que a gente possa ter no futuro. Para os saudosistas, quem trabalhou com o sistema convencional sabe que isso tinha uma certa magia de ir para um laboratório químico, de revelar o seu negativo, de ampliar, de fazer experimentos e tudo mais. Mas isso também se transforma para o ambiente digital. Eu sempre digo que a gente vai fazer nesses softwares tudo aquilo que a gente já fez no laboratório, com facilidade, aquilo que a gente levava, sei lá, três horas para fazer, faz um clique hoje, né?